Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita bem fácil com dois ingredientes que é uma verdadeira bomba de colágeno e você só vai precisar ter batatas e um ovo, isso mesmo, você vai utilizar as batatas para fazer essa receita e adicionar a clara de um ovo, mas antes de continuar, deixa aquele like, clica no gostei e compartilha eu vou mostrar para vocês como eu faço, você vai descascar as batatas, eu vou usar 3 batatas pequenas, mas você pode usar muito mais eu apenas vou fazer a demonstração para vocês de como fazer esta bomba de colágeno para a pele de vocês rale a batata bem ralada, em seguida você vai coar, você vai tirar apenas o suco da batata ralada ela vai ficar assim, você adiciona aproximadamente meia xícara de água para ajudar no processo de espremer o suco da batata tem vitamina C, é um nutriente importante para a produção de colágeno além de ser também antioxidante natural, ajuda a combater os radicais livres que prejudicam o organismo e estão associados ao envelhecimento precoce da pele agora é só peneirar até retirar todo o suco da batata após o suco está pronto, você deixa descansar por alguns minutos, mais ou menos uns 30 minutos em seguida você já pode tirar a clara do ovo eu vou peneirar na mesma peneira somente a clara eu não preciso da gema nesta receita vamos utilizar apenas a clara do ovo a clara do ovo ajuda a dar elasticidade, ela estica a pele ela promove uma pele mais radiante e jovem agora sim vem o pulo do gato você vai retirar esse líquido, o suco e vai ficar somente com esse pozinho essa borra que sobra da batata e agora com a clara do ovo você vai adicionar uma colher de clara de ovo e se você preferir pode colocar tudo eu vou usar somente essa quantidade porque é suficiente para fazer na pele do rosto é só misturar até ficar homogêneo e então aqui está uma bomba de colágeno vai retirar linhas finas, vai esticar sua pele, vai limpar, vai hidratar você vai amar essa máscara além de deixar sua pele totalmente radiante é só aplicar, deixar agir entre 20 a 30 minutos ou seja, até secar na sua pele e ficar uma camada uma camada um tanto craquelada logo em seguida é só lavar e retirar com água morna e pronto, use o seu creme de costume você pode aplicar uma ou duas vezes por semana gostou do vídeo? então deixe seu like e compartilhe e aí e aí